É provável que você já tenha ouvido a seguinte frase, se você não pode medir, você não pode gerenciar. E se eu te disser que o seu lucro pode estar indo embora junto com o controle que você deixa de fazer, já pensou nisso? Listamos os principais custos de uma frota, veja se você se identifica. Mas antes, você já é inscrito aqui no canal? Se não, já se inscreve e ativa o sininho para ser avisado sempre que sair uma novidade aqui no canal. Já se inscreveu? Então vamos lá! O camp é um dos gastos operacionais, combustível. Se já sentimos o peso de manter um veículo de passeio, imagina manter uma frota abastecida e muitas vezes rodando em dois turnos por dia. Pesado, né? Mas nem tudo está perdido, basta ter alguns cuidados. Traçar uma rota inteligente e eficaz para os seus serviços já é uma ação que pode reduzir significativamente esses custos. A que sempre fica para depois. Manutenção. Acredito que esse seja um dos itens mais delicados, pois precisa ser muito bem planejado para evitar transtornos. Imagina essa situação. Você ou seu motorista está indo fazer uma entrega urgente para um cliente muito importante e... Seu veículo quebra no meio do caminho por falta de manutenção. Melhor nem imaginar, né? Mas sem os cuidados necessários, isso pode sim acontecer. Então, para não correr o risco de passar por isso, é preciso elaborar e seguir um plano de manutenção preventiva e ter ciência de que é preciso ter no caixa um valor reservado para a manutenção corretiva, já que, infelizmente, ainda não é possível provisionar todos os problemas que podem acontecer. Aquele que não pode faltar. Seguro. Na escolha do seguro, pesquise o máximo possível e verifique bem as suas necessidades de cobertura. Esse é um item que não queremos precisar usar nunca, mas quando for inevitável, o seguro precisa ser o seu melhor parceiro, pois ele irá reduzir os prejuízos financeiros em caso de roubo e furto do veículo, danos materiais e pessoais das vítimas. Além dos tributos que já pagamos ao adquirir um veículo, como ICMS, IPI, PIS e COFINS, ainda temos aqueles que vêm nos dar as boas-vindas em todo ano novo, como IPVA, um bom e velho conhecido dos proprietários de veículos, que é um imposto estadual cobrado anualmente, licenciamento, que deve ser pago de acordo com o final da placa do veículo, DPVAT, que é o seguro obrigatório direcionado às pessoas que estão envolvidas em acidentes, com veículos automotores. E por fim, mas não menos importante, a inspeção veicular, que tem a finalidade de inspecionar as altas taxas de poluente emitidas pelos veículos. Também é obrigatório para que o licenciamento seja feito. O tempo não para. Depreciação. A depreciação é um dos custos mais contraditórios, pois quanto menos você usar os veículos, menos custos terá nesse item. Mas ninguém tem uma frota para deixar guardada na garagem, certo? Mas o que fazer, então? Nesse item, a dica é programação. Use seu veículo ao máximo, mas cuide bem dele. Use de forma inteligente, faça manutenções regularmente e planeje seu caixa para que a renovação de frota seja um investimento e não um prejuízo. Essas ações te ajudarão a precisar o menos possível de empréstimos e financiamentos. Depois dessa chuva de informações, eu acredito que tenha despertado em você a seguinte pergunta. Se gerenciar é tão importante, como facilitar, então, o controle de frota? Graças à tecnologia, hoje em dia, realizar o controle de frota ficou muito mais fácil. Os softwares para gestão de frota são de grande valia, pois foram projetados e desenvolvidos para facilitar o dia a dia de quem trabalha no setor de transporte. Os sistemas de gestão vêm ajudando diversas transportadoras a ter uma operação mais eficiente. E eu tenho certeza que pode ajudar a sua também. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e compartilhe com seus amigos, vai ser útil para eles também. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada e até a próxima!